É gente pra todo canto e pancadão pra todo lado DJ, DV da Vasco Trembala da colina Ah, ela tem filho Aí Ah, mamãe Mexa o bom bom Beija o bom bom Beija o bom bom Beija o bom bom E aí, DJ, DV Ele pique Aê Deixa a mulher jogar na frente aí, joga bolada mesmo Joga com vontade Bumbum no chão, bumbum no chão Ela se programou Ela hoje quer sair Botou a melhor roupa Ela vai se divertir Ela vai se divertir Ah, mamãe É o treinamento do bumbum Bumbum no chão Pilotando o bonde DJ, DV da Vasco Trembala da colina Ha, 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 ha